Fala aí meus amigos do YouTube, beleza? Tiago e Rafael de volta aí pra vocês, passando mais aquele macete, aquela dica, o bolo do gato, né? Dessa vez, pessoal, é relacionado aqui ao Detran de Pernambuco, pra você que vai tirar o IPVA 2021, beleza? Verificamos aqui, pessoal, que esse, eu pesquisei aqui o IPVA, né? E o IPVA já está atrasado, se venceu quando? No dia 12 de 2021, qual a data de hoje? Dia 23 de 2021, ou seja, já que está atrasado, ele vai começar a correr juros, pessoal, vai começar a ficar mais alto aí os juros, né? Juros diários, vai aumentando aqui, ó, vai aumentando até chegar a um milhão de reais aí pro governo estadual. Aí eu consegui uma tamanhazinha do gato aqui, pessoal, que foi um erro do sistema mesmo aqui, eu acho que é algum erro do Detran e eles não perceberam aí. Você vai imprimir, pessoal, parcelado, vamos verificar aqui embaixo, como é que fica aqui? Aqui, pessoal, que a cota única, ele está mais caro, está por R$636,85, e o parcelado está mais barato, R$627,95, por quê? Porque a cota única, ela está gerando juros, e o parcelado, deveria ser tirado do sistema, não tirado do sistema, né? Ficou lá e sem os juros, ou seja, compensa você tirar tudo de uma vez parcelado e pagar de uma vez, que não vai dar problema pra você, e você ainda vai economizar aqui nos juros, né? Foi algum erro do sistema do Detran, que deixou aí, né, de bobeira. Tem gente que não percebe, acaba dando a mais dinheiro aí, e se você quiser livrar os juros, vai dar no mesmo. Você puxa aí parcelado, né, bota a opção parcelar, você coloca aqui, ó, emitir guia, Você vai colocar o CPF aqui, e vai colocar a opção, ó, só não vai aparecer aqui que eu não botei o CPF. E você vai colocar aqui a opção parcelado, e você vai ganhar um descontinho a menos aí, né, e vai se livrar dos juros, beleza? É isso aí que eu quero passar pra vocês aí, pra poder liberar, é livrar dos juros diários aí que o governo está fazendo aí de Pernambuco, beleza? Foi algum erro do sistema, se você pagar, parcelado, dá no mesmo aí, igual a cota única, porém, com um dinheiro em um a menos aí, beleza? Não sei até quando esse vídeo vai, esse sistema aqui, esse vídeo vai servir pra você. Mas por enquanto, ele está se vendo aí, até dia 23 de fevereiro de 2021, beleza? Valeu parceiro, valeu minha gente, inscreva-se no meu canal aí, deixa o gostei, e Tiago não é o nome não, é uma lenda aqui em Palmares. Valeu! E aí